Bom, vamos lá, né, pessoal? Espero que meu canal no YouTube não tome strike, não seja banido, polícia não bata na minha porta, ó Deus, me abençoe, não concordo com nada do que virar nesse vídeo, provavelmente, esses animes estranhos, coisa que não tem na minha live, ok? Boa tarde, bom dia, boa noite aí pra quem tá assistindo, não sei quando vocês estão assistindo aí. E bom, vamos lá, me pedindo zoeira anime do Akashi e a Izana ficou louca, muito obrigada pelos gatinhos Izana. Bom, vamos lá, né, pessoal? Bom, já queria dizer que caso você queira colar aí na live, né, pra não assistir animes podres, que provavelmente virão aqui, cole na live só animes de qualidade, moleque. Ai meu Deus, não compactou com nada disso, Jesus. Seu joelho se dobrou, essa era a consequência de seu foro, imperador. Então abate sua cabeça, pro imperador. Agora pique de joelhos, pro imperador. Perca sua dignidade, pro imperador. Ai meu Deus do céu. Olá, galerinha, beleza. Eu vou comer tudo. Shhh! Isso é uma bichona! Que demais! Então, é... Esse é aquele Roblin Slayer? Sou o Sebastião, meu Deus do céu! Vai noi, vai noi, vai noi, véi! Tá bom, meu Deus! Vai noi, matou os poes! Eu apenas segui as ordens da minha mestra. Não há necessidade de você me agradecer. Adeus. Ela finalmente falou comigo! O que foi isso que você jogou? Adeus. Uma moeda? Tipo cara ou coroa, né? Por que você jogou? Ô, seu arrombadinho! Que saco, mano! Saca aqui, véi! Adeus. Ela voou bem alto, né? Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Mano, que... Que desgraça, velho! Sai de mim! Nossa! Por que tanta violência, rapaz? Caraca, moleque! Quando vocês me encherem o saco, eu vou logo fazer isso. Vai ser da brava. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Frieza está vivo! Achou que eu tinha morrido, não foi? Achou errado, atário! Explosão, chacapum, toma dançado. Ah, vai tomar no c... Por que assistiu seu, assistiu aquela cena ali, seu... Mossa, assistir assim? Meiii, isso é rezero? O que é isso? Como eu nunca percebi isso em Kaguya? Gente! É da temporada nova de Boku no Rio ou não lembro? Por isso vocês querem que eu assista a nova temporada, né? Mano, os azul olhos no chat, é! Mano, os azul olhos no chat, é! Cara, por isso vocês estão tão felizes! Agora eu entendi! Ah, mano, eu tô tomando um pouco, mano! Esse é o mundo que nós vivemos! E vai ligar aqui pra ser meu amiguinho, cara! É! É! Mano, isso é Nagatoru, cara! Mano, isso é Nagatoru, cara! Não, esses aí são nerds! Não! Nerds! Isso não é nada bom! Que droga! Vamos ser derrotados por vocês de novo! Vingança total! Não! 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 Ai... A vingança nunca é plena! Mata a alma e é envenena! E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não! Não! Ah não, velho! Falou da moral, hein! Hahahaha! Hahahaha! Vai cair! Vai cair já! Morreu, velho! Hahahaha! 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 Vingança total! Que legal! O que que legal! É! Hahahaha! Tem vergonha na cara Como é que é a história aí? Como é que é a história aí? A minha gostou, mais É uma cilada, viu? Ah, mulher de piroca! Que pariu! Ela vai me comer! Conheçam uns aqui que gostariam muito dessa oportunidade Não direi o nome Ah, você é triste? Não direi o nome Ai, velho, o que você quer comigo, pô? Que desgraça, velho Tá na casa do cara Até um outro dia Muleque Muleque Essa é a hora boa, molecada Pega o celular, bota no YouTube Não acontece assim não Eu jogo rabos de quadro Eu jogo rabos sequenciais Toma, toma sequenciais Vapo, vapo Vapo, vapo Vapo, vapo Como é que faz pra desmulgar aí? Essa porra de são... Vapo, vapo Vapo, vapo Eu não tenho nem óbito E o meu celular pode carrega No meu celular pode carrega Para não ter um celular podre que não carrega Bicho fermula Vapo, 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 vapo... Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo! Tudo assim? Vapo, 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 vapo Qual é a daquele macaco? 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 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Que é isso, 0,5, seu bisonho? Faz direito isso aí, pô! Ô, 06, você é um demônio! Parabéns pela sua irmã que tá grávida! Ótima notícia! Então, é... Eu preciso te dizer uma coisa, tá? Ai, cara... Eu sou o pai! Caralho! É, o Gobita, mano! É... 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 Desgraça! É... 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 Caralho! Você tá duro? Você tá quebrado? Você tá com o bolso liso? Você fala, caralho! Gabi! Você falou, Gabi! Omae é o onetatchi no... Cuseijo na... Você tá com o taito? Gabi! Ia... Vatashi Zofianander Que? Tá de sacanagem o cabeça de largar de chamada asiática! Moleque, pega a visão que eu vou fazer com a tua avó, moleque! Ó o que eu vou fazer com a tua avó, moleque! Moleque, vou mais atacar, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam- Fica esperto, Padrinho! Todo mundo morreu! O que é isso? Ai! Meu amigo! Seu buceta! Você está bem? O que é isso? Rezera de novo? Um miserável baiano! É gay! Galera, ele é gay! Viola, ele é gay! Nunca me viu, não? Se é realmente um guerreiro Sayajin, não me acharia estranho. Acharia? Me desculpa. Esse cara é um pobre coitado. Tadinho do Trey! É tu que fica atacando a porra da minha vila no Coin Master, né? Resolve comigo agora no Manamano, pô! É, mano! Resolve comigo! Você quer atacar a porra da minha vila no Coin Master, né? Você mesmo! Nossa, quase fiquei surdo, moleque! Meu amigo, isso aqui é uma obra-prima! Meu mesmo, vai fazer... Você vai ver, vai ser cobrado, viu? Aí no Tabuão da Serra, viu, Morris? Explanei mesmo! Todos brotando em Tabuão da Serra, moleque! Gente, sem mais um... Caso você esteja aí na live, ou você tá vendo depois, provavelmente, né? Porque o pessoal é aqui no passado, né? Estamos aqui no passado! Estamos esperando o episódio humilde One Piece lançar aí! Por isso estávamos gravando um reactzinho aqui, né? Ouvindo um... Nossa, cara, isso aqui é simplesmente incrível! Eu já me inscrevi no canal dele! Que é uma obra-prima, entendeu? Então, se tiverem mais zoeiras animes, com certeza nós vamos assistir! E, cara, Akashi é muito foda! Barry não entendeu o que falar, eu já gostei dele! Simplesmente por ele ter colocado o Fairtime em um vídeo dele! É isso! Quem mora no Tatuapé! Explano mesmo! Pingolino! Mora no Tatuapé! Ok? Simplesmente incrível! Se vocês quiserem que eu assista mais vídeos aí do Akashi ou do Barry ou dos dois juntos! Deixa o like aí no vídeo, por favor! E agora nós estamos aqui indo assistir o episódio 1000 de One Piece, ok? Então, é nóis! Espero que vocês tenham curtido! Boa noite aí pra todo mundo! Bom dia, boa tarde! Sei lá! E é nóis! Vai lá, se inscreve lá no canal do Akashi, se inscreve lá no canal do Barry! E é nóis! Muito foda, moleque!